Música Fala galera do canal Meu Game Antigo Beleza com vocês? Olha só, mais um Sega Saturno japonês Esse é japonês e veio direto do Japão Chegou pra mim aqui Veio embalado numa caixa maior Eu já tirei ela de lá Mas não abri ele aqui ainda Vamos descobrir juntos o que tem dentro desse carinha aqui E também fazer um teste Pra ver se ele tá funcionando Lendo os jogos tudo beleza Ele veio com a caixa Imaginou que seja original Tem um número de série aqui Deixa eu ver Final 467 Começo 66 Final 467 Vamos ver se bate com o console lá Olha a caixa ela tá inteira Tem uma amassadinha aqui Mas nada demais Tem uma amassadinha aqui no canto também Mas ela não tem rasgados Tá inteira E tem um código de barras aqui Que é diferente daquele outro código lá Esse aqui acho que não tem nada a ver Com o serial Beleza? Olha embaixo aqui Tá de boa Tá de boa a caixa Vamos ver se tem alguma surpresa Olha só Cabinho Olha só cara Veio um cabo já Não é o original dele Mas veio um Padrão brasileiro Olha que coisa interessante Cabo AV Original Imagina Controle Olha o controle Tá branquinho Tá um pouquinho sujo Aqui Tô vendo uma poeirinha Aqui no direcional Mas tá bem branquinho Só dá uma Uma caprichada nele aqui E fica zerado Manual Olha só o manualzinho Tem algumas manchas amarelinhas Nele Mas bem pouco Por dentro não tem Tem aqui atrás Que eu vi alguma coisa Tá vendo? Mas eu acho que é dele ficar direto Aqui nesses papelão Aqui ó Que pega Tá vendo? Aqui ó Tem umas Aqui ó Se eu puxar aqui Tá vendo? Tem umas manchas Essa aqui é mancha de guardado De mofo Então Fica né? Tem que ter Colocar aquela sílica Dentro Pra Diminuir um pouco Essa umidade Olha só os acessórios Do Saturno Aqui ó Deixa eu ver Esse aqui que começa É Isso aqui eu não sei o que é Aparecer um mouse Multi-tap Prolongador de cabo Controle Controle arcade O volante E esse controle aqui Eu acho que é tipo De avião Acho Não sei E aqui nós temos Controle sem fio Olha Tem um sem fio Original Da Tectoy Não Da Da Sega Esse daqui Parece ser O mesmo Só que sem o receptor A pistola Movie card Esse aqui Esse aqui Eu não conhecia Jogos né? Photo CD Operation Olha só que interessante Electronic Book Operator Sei lá o que que é Isso daqui Eu não sei o que que é Teclado Leitor de Leitor de disquete E esse daqui Eu não faço ideia Não faço ideia mesmo Interessante Beleza Vamos deixar aqui o manual Do lado também E vamos O que interessa né? Vamos ao console Aqui ó Olha só E pra nossa Alegria Ele está Branquinho Galera Branquinho 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 Vamos tirar ele Aqui ó Tá com o berço Ó a caixa Não tem mais nada aqui Vamos ver a caixa aqui do lado Tá com o berço Casquinha de ovo Original dele Tá Ele vinha nesse berço mesmo Ó Tá inteiro E tá aqui o nosso cara Olha só que maravilha Tem uns cabelos aqui Caiu acho que uns cabelos Aqueles japonesados lá Que manusearam eles Sei lá Esse cabelo aqui Não é mesmo Ó Tirar daqui Tá aqui o cara Olha só Vamos ver aqui O serial dele aqui ó É o mesmo ó 66 467 final Veio com a tampinha Bacana Cara Os consoles japoneses São show de bola Ele sempre vem Completinho Dificilmente vem faltando Alguma coisa Tá Ó Não tem nenhum Trincado Nenhum amassado Nada Ele tá bem limpo Não tá amarelado Isso é importante Ó Aqui embaixo Perfeito Perfeito Dá pra ver a blindagem Aqui dentro Ó Tá brilhando lá dentro Ó Muito legal mesmo Vamos ver aqui Opa Vem um jogo aqui Cara Vem um jogo no drive Que jogo será que é esse aqui Tá escrito em japonês aqui Não dá pra saber que jogo que é É não sei o que EX Go EX Aqui parece ter um mapa Aqui ó No desenho Ah Sabe o que que é esse aqui Eu acho que é aquele de Pilotar Metrô Interessante Bem E o disco tá em perfeitas condições Mas também ó Sem risco Sem nada Vamos testar com esse cara Aqui Vamos ver Se ele tá lento Mas antes de ligar Deixa eu colocar esses acessórios Aqui ó Eu só fiquei encafifado Com esse cabo aqui Cara Esse cabo aqui Eu fiquei encafifado Mas beleza É um item aqui Que só agrega valor Aqui Porque não precisa usar adaptador Depois Vamos abrir ele Vamos abrir pra ver Como é que ele tá por dentro Né Vamos ver se tem alguma surpresa Ó Vou pegar aqui a minha A minha parafusadeira E dessa vez eu consegui Consegui uma ponta aqui ó Longa Ó Vai facilitar bastante Aqui a gente Abriu o Sega Saturn Porque os parafusos ficam lá No fundo Vou pegar aqui o nosso potinho Pra colocar os parafusos E ele tem cinco parafusos Ó Tem dois aqui na frente Deixa eu ver aqui Dois aqui na frente Tem esse lateral aqui E dois aqui no fundo Aqui no fundo Daí já é aberto Ó Você consegue ver os parafusos ali Com mais Mais facilidade Deixa eu abrir aqui Ó Caiu todos os parafusos aqui Então são Dois Três Quatro Cinco Cinco parafusos Vamos abrir ele Tadã Olha aí Não tem nada de errado Ó Tá perfeito Esse console aqui Perfeito mesmo Tá ainda aqui Com os adesivos Originais de fábrica Que prendem Opa Me engasguei um pouco Aqui ó Que prende um cabo flat Mas ó Não tem uma poeira interna Galera Você veja só Como é que é a conservação Desse cara aqui Mas deixa eu dar uma ligadinha Na TV aqui ó Para ver se ele vai funcionar Não adianta eu estar Elogiando aqui Falando mil maravilhas E o troço não pegar Aí não dá né galera Vocês não vão ver Mas eu Mas vão vir Pelo menos né Que depois A gente vai dar uma ligada Mas dá uma testadinha nele né Vamos ligar Vamos ver como é que funciona Aquele jogo lá Vou pegar já Esse cabinho aqui Vem com ele então Vou ligar aqui Ele é 110 Tá galera 110 volts Não é bivolt Vou ligar ele aqui Tomar cuidado Que agora ele já está energizado Vou Pôr o nosso disquinho aqui E vou ligar ele Com a tampa aberta Vou pegar aqui o AV também né Importante Vou ligar ele com a tampa aberta aqui Só porque eu não quero Que ele entre no jogo direto Eu quero Provavelmente ele vai Entrar naquela tela lá De você Escolher data e hora Tal Porque aquela pilha dele Ele já deve ter ido pro saco Faz tempo Aqui ó Vamos ligar aqui Deixa eu ver onde que tá Aqui embaixo Tirar aqui Você não enxerga aqui No sentido No sentido do cabo Aqui Aí Agora sim E vamos ligar o cara Aqui ó Vamos ver se vai funcionar Vamos lá Um, dois, três E foi Opa Acendeu pelo menos Ó Apareceu a tela Vamos ligar o controle também Ligar o controlinho A gente já aproveita e testa o controle A gente já aproveita e testa o controle Entrou Entrou na tela Deixa eu ver aqui se tá indo pros Pros lados Vai pros lados Vai pro outro Beleza Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume E vamos fechar agora aqui ó Se eu apertar aqui ó Eu fecho a tampa Giro o CD Beleza Eu tenho que trabalhar com as duas mãos Aqui porque eu tenho que selecionar aqui Pra Ó Ele identificou que é o CD de jogo já Toma cuidado aqui Pra não encostar na fonte Pra não tomar um choque Vamos ver se ele vai ler Opa Já deu a tela de inicialização aqui do jogo Eu acho que vai dar boa esse cara Beleza Ele tá Ele me deu uma tela aqui de controle Vou apertar o que? O A aqui Ah Aqui é pra você escolher o O tipo de Cara vai assim mesmo O tipo de joystick que você vai usar pra controlar o Pra controlar o metrô aqui imagino eu É da Taito Não beleza Beleza Pegou Vou desligar ele aqui tá galera Vou desligar ele aqui Pegou Era só pra testar Pra ver se tava funcionando Beleza Tava funcionando perfeitamente O nosso Sega Saturn Parar o disquinho aqui Então é o seguinte galera Não tem o que fazer Esse vídeo aqui É um vídeo basicamente de teste Não vamos fazer nada Pra não dizer que eu não vou fazer nada Já que ele tá aqui aberto Eu vou limpar a lente Tá Vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz a limpeza da lente ótica Aqui ó Pega um cotonetezinho Né? Uma asso flexível com a aguda na ponta Pra não falar A marca Tá limpo Tá? Não vai reutilizar aí não Limpo E pega álcool isopropílico Eu tenho ele aqui no spray Então como ele tá no spray Eu vou espirrar aqui ó Vou colocar aqui o cotonete na minha mão Um dos lados aqui Eu vou molhar ele Opa Vou molhar ele aqui ó Ó Molhei Não precisa de muito tá? Molho ele aqui Beleza Molhei ó Com o lado molhado aqui ó Vamos tirar aqui da energia Pra não correr o risco de acontecer alguma coisa Passo aqui na lente ó De leve ó Tá vendo que ela afunda um pouquinho ali ó Porque ela fica flutuando ali tá? Faz um sentido aqui ó Você gira no sentido Pode ser horário ou anti-horário Tanto faz E gira o cotonete também tá? Pra ele pegando as outras superfícies aí E a sujeira que tiver aqui Vai agarrando no cotonete aqui com álcool tá? Fez isso Agora você vai com a ponta seca E faz a mesma coisa De leve também Girando o cotonete E girando aqui na lente Pra secar ela tá? Você não pode deixar aqui a lente molhada Apesar do álcool ser bastante volátil Mas esse pouco tempo que ele fica aqui Pode grudar poeira na lente ali E daí já dá problema Beleza? Ó Só isso Limpeza de lente É assim que se faz E é só isso Tá? Beleza? Então galera Então vou desplugar aqui E ó Tá ok galera A única coisa que eu vou fazer aqui ó Pra não dizer que eu não vou fazer nada É dar uma polida aqui nessa carcaça Deixar lá Tem umas marquinhas de dedo Negócio aqui ó Dá uma polidinha né A polida eu digo Vou pegar uma estopa Com aquele produto lá Renovador de plástico Mas eu vou usar bem pouco tá? Porque Ele não tá sujo É só pra tirar alguma poeirinha Alguma coisinha que tá aqui ó Passa nele aqui Passa com uma Eu geralmente uso um pedacinho de esponja Mas aquela parte amarela Ela mais macia né Pra passar aquele produto E depois você vem com uma flanela De preferência de microfibra Seca Seca e limpa tá? E tira o excesso Igual o policarro Entendeu? Você vem e tira Vai tirando excesso Vai ficando mais liso E você vai passando assim Ele vai dando aquele brilho Dando aquela geral Beleza? Então agora eu vou fazer isso E daí eu vou Vou montar ele aqui de novo Vou fazer isso E depois eu vou ligar ele na TV Lá pra nós testar ele Beleza? E aí galera Voltando aqui com o nosso Sega Saturno Japonês Branquinho Branquinho da Silva Vamos testar ele agora Bem eu já testei com ele Ali na bancada Já abrimos ele Vimos como é que tava Deu uma geralzinha ali na No leitor também E eu também aproveitei Não mostrei na bancada Mas eu troquei também Aquela bateria que ele tem Lá na parte de trás E vou mostrar pra vocês Agora Olha o cachorro querendo quebrar Meu vídeo aqui E vou mostrar pra vocês agora Como é que a gente faz a configuração De linguagem Porque ele é japonês Então O nativo dele É a língua japonesa Então quando você liga ele Pela primeira vez Ou quando a bateria Já tá agasta E não tá salvando mais Ele vai apresentar Isso daqui Então eu vou ligar aqui Vai estar deste jeito A parte de cima ali Até que você se Digamos assim Se vira Porque em cima é data Embaixo é hora Mas e aqui embaixo Como é que faz O que que quer dizer isso E o que que quer dizer isso Não dá pra saber Então eu vou mostrar pra vocês Aqui primeiro Antes de fazer Essa configuração aqui Nós vamos mudar A língua do console Então Você vem aqui Vai pro lado aqui Até chegar aqui No inferior direito Beleza Aperta Aperta o C ali Daí ele vai pular Isso daí Aí chegando aqui Nessa tela Estamos sem disco lá Em cima ele tá Ele tá mostrando aqui Em japonês Aqui ó Deixa eu tentar Passar pra você Aqui ó Aqui tá escrito assim Que o drive está vazio Não tem disco Beleza Você vai pra cima Aqui ó Onde tem essa caixinha Com uma seta Pra cima e pra baixo E aperta o C ali Aqui as configurações Do console Então Chegando nessa parte Falei Meu Deus E agora Vai pra baixo E vai aqui Nessa opção A minha direita Aqui ó Inferior direita Aqui ó Tá vendo Clica aqui Pá C Chegando nessa tela Aqui ó Você vai na opção Do meio Aqui ó Tá vendo Essa que tá Acendendo pra você Ali ó Pronto Aqui você já se acha Aqui agora Você escolhe aqui O inglês Por exemplo E vai no Saí Pronto Agora nós já temos Aqui um Um menu Que você consegue Entender alguma coisa Vamos agora Ajustar o relógio Hoje é dia Deixa eu ver aqui É dia ou é mês É mês Então hoje estamos No mês 3 No dia 5 E no ano De 2024 30 anos depois Aí O horário Que eu tô gravando Esse vídeo é 10h15 10h15 da manhã Pronto Agora sim Vamos ver Outros Aqui por exemplo O Botão labels É o escrito Dos botões Lá na tela inicial Pra você saber Que botão Faz o que Tá Tá aqui Tá ligado O áudio estéreo Ligado Os efeitos de som Ligado também Beleza Vamos ver aqui O memory manager Não deve ter nada Não tem nada Beleza Vamos sair Pronto Aqui estamos agora No nosso menu Inicial E eu vou testar Com vocês aqui Um jogo Que chegou pra mim Esses dias Que eu tava Curioso também Vocês lembram Que eu joguei Já esse cara Aqui O Daytona Daytona USA Tá Só que esse aqui É o primeiro Que saiu Pro Saturno Depois Eles fizeram Uma versão Melhorada Galera Esse aqui O Daytona USA Circuit Edition Tá vendo Aqui Circuit Edition Beleza E esse daqui É melhor Do que esse Apesar de ser Um jogo Igual Esse aqui Tem mais pistas E o gráfico É melhor Então vou colocar Pra vocês Pra gente Dar uma brincada E olha que legal Essa caixinha Que veio dele Aqui Tá vendo Ele vem aqui E aqui Vem tipo Uma espécie De uma espuminha Pra você Acomodar o CD Que interessante Essa espuminha Nunca tinha visto Isso aqui não Vamos abrir Aqui o drive Vamos ver Se ele tá Rodando o jogo Bem Eu já testei Que aquele jogo Que veio com ele Ele rodou Então eu espero Que esse aqui Rode também Olha lá Já Já reconheceu Que é um jogo De Sega Saturno E vamos Vamos nessa Olha o jogo Que veio com ele É esse aqui É esse aqui Só que é um jogo De trem Porque eu não Sei jogar Eu tentei jogar Sinceramente Eu tentei jogar Mas Eu preciso achar Um vídeo aí Que ensine Como é que Como é que joga Aquele Aquele jogo De trem De trem De metrô Lá no Japão Eles gostam Desse tipo De simuladores Até a entrada Já é diferente Do outro Vamos Por mais alto Aqui A música É diferente Também Então tem Algumas diferencinhas De um jogo Para outro Beleza Deixa mais perto Do jogo Agora A gente conferir Aqui Assim Não vou deixar muito alto Senão é capaz De me dar um direito Autoral Por causa dessa música O YouTube Não perdoa ninguém Olha lá Vamos jogar um arcade Olha Está vendo Aqui Tem cinco pistas Para escolher Naquele outro Lá Só tinha três Só tinha essas três primeiras Aqui Essa aqui Essa Essa e essa E agora tem mais duas Essa aqui parece muito Com Monza Nossa Nossa É que está com outro nome Mas parece muito Com Monza Mas vou na primeira Aqui A padrãozinha Para nós brincar Olha quantos carros Você pode escolher Aqui Tem vários carros Que você pode escolher Tem esse padrão Aqui Mas olha Tem bastante carro Bacana Aqui Eu vou com esse branco Aqui Vamos ver Eu vou no automático Não estou afim De me estressar Ele tem uma telinha De carregamento Só que ele não mostra É bem sutil Assim O que acelera Aqui é o B No primeiro lá É o A É o C Só deixa eu ver Qual que muda de câmera A câmera é igual Pelo menos Ai caramba É A jogabilidade dele É um pouquinho diferente E o gráfico É bem melhor Já fiz aquela curva Errada Já me lasquei Já fiz errado também Não estou conseguindo acertar Aquela curva É que no fliperama Quando eu jogo Jogava Daytona Eu jogava no manual E ali Fazia aquela curva Você só reduzia uma marcha Dava uma pisadinha no freio Reduzia uma marcha E virava tudo para o lado Ele já dava uma rabiada Agora consegui fazer um pouquinho melhor Tanto é que eu fiz a melhor volta Agora Só que mesmo assim Está longe Para você conseguir alguma coisa Aqui nesse jogo Você tem que fazer volta Em 18 segundos E não bater nessa curva Principalmente Aí eu estou errando Essa curva ali É uma coisa básica Fala que quando você chega em sétimo Aqui por exemplo Agora você já não progrede mais É difícil você passar alguém Agora aqui Olha o primeiro lugar Ali se for ver no mapa Ali está longe Para caramba Que loucura Cadê aí rapaz Vai reduzir demais Olha estou em quinto Consegui passar uns caras Aí pelo menos Nossa o primeiro está muito longe Ainda Você ficar na frente dele Olha ele te dá uma empurrada Entendeu Além de não deixar ele passar A última volta Aí ele te dá uma ajuda Ali na velocidade Olha Terceiro cara Será que conseguimos um pódio ainda Vai tudo sai Ai que maluquice Vai 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 É terceiro Tá bom Terceiro já deu uma Terceiro já deu uma Uma animada aqui E o place third Deixa eu ver aqui Cara Um outro jogo aqui Para a gente testar Eu tenho alguns jogos aqui Que chegaram essa semana Só que tem que ser um Que eu saiba jogar Né Acho que eu vou testar Esse cara aqui O que vocês acham Esse aqui Acho que dá boa Beleza 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 Não vai pedir Para eu Ah Eu pensei que eu falei Eu não ia pedir Para eu escrever o nome Vamos colocar aqui Ó Ficamos em oitavo Aqui nos tempos Eu não sei Da onde que vem Esses tempos aí Mas beleza Não Sem replay Sem replay Meus queridos Bem Vamos dar um reset Aqui no console Vamos colocar o nosso Joguinho de luta Street Fighter 0 Vamos ver se funciona Sega Saturno Eu tenho um Sega Saturno Cinza aqui Primeirão né E eu confesso Que ele estava meio parado Fazia um bom tempo Depois que eu comecei A ver umas coisinhas Lá do Japão Para trazer Comecei a jogar mais ele Do que os outros videogames Porque o controle dele É muito bom E os jogos também Sega Saturno Pena que a Sega Não conseguiu Dar uma vida nele Mais digna Ele tem bastante Jogo legal Bastante jogo legal mesmo Vamos ver se é parecido Com o do fliperama Pelo menos Ó O gráfico Pelo menos É igualzinho O gráfico é igualzinho Vamos jogar um pouquinho Pouca coisa Que eu estou meio Enferrujado Arcade mode Beleza Esse aqui Se não me engano Tem a opção De você jogar Com a velocidade turbo Ou a normal Eu prefiro a normal Vou jogar com quem Aqui que é Isso aqui que eu não sei O que que é Mas eu vou no verdinho Aqui ó Tá vendo Turbo on Ou normal Eu gosto normal Tem gente que gosta De jogar acelerado Mas eu não curto não Vamos lá Pau na mata Rose Esse aqui eu lembro Que foi um dos últimos Street Fighters Que eu joguei no fliperama Só que eu jogava O Alpha 3 Vou dar uma pelada Primeira Não sei como é Essa mulher aí Ah Era pra dar Um chorufo Agora sim Entrou Aí é bonito Hein galera Perfeito Ainda Puxa É que ela caiu Naquelas magias No começo Vamos tentar O mesmo esquema Olha Ela rebateu A minha magia Sem vergonha Eu já vi Que ela tem Um cachecol Ali Que ela estica Te dá Uma chicotada Agora ela não chicotou Agora você quis Desse lado aqui é mais fácil Entrar o golpe Aí é bonito O que aconteceu aí Ah tá Vamos ver o próximo O próximo é esse doido aí Não consegui ver o nome dele Quem que é O Birdy Birdy O cara é grande É no mesmo cenário Parece Nossa O cara não se mexe O cara não se mexe O cara não deu um golpe Mais um perfecto Para a conta Aí é bonito Quando ele se chora É o que entra Assim Ah cara Você Ah finalmente Deu um golpe Agora acordou Agora também Tarde demais Que coisa esquisita Mais uma vitória Vamos jogar mais uma Mais uma Quem que é o próximo É um cara Diferente também Também Não consegui ver o nome dele O Gai O Gai Esse aqui é o chinesinho Todo Quer dizer Eu não sei se ele é chinês Quem que é esse cara Sai daí cara Solta 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 Esse cara Que já é mais difícil Agora foi Aí é bonito Esse aqui Tem que tomar cuidado Esse aqui é mais difícil Aí já começou Me dando uma rasteira Ai me lasquei Então toma Também Tá pensando o que Já vi Já vi que você é cheio Dos pulos Aí né Eu também sei pular Caralho Olha isso Nossa Essa foi na sorte Galera Eu fui pro tudo ou nada Eu falei Vou pular E já vou tentar Um Shoryuken aqui E entrou na hora certa Porque se eu tomasse Mais uma cacetada Ele tinha perdido Vamos lá Quem que é o próximo louco É uma mocinha agora É a Chun-Li Aquela Pela cor parece ser Vamos ver É a Chun-Li Ela luta na muralha da China Agora aí Vamos ver se ela Tá mais espertinha Ah era pra ter entrado Mas beleza Foi um perfecto Do mesmo jeito Ai caramba Caí nesse golpe besta Esse golpe que ela faz Quando ela pula É o mais previsível Que tem Olha só O golpe que ela tem aqui Ah Vai pisar na cabeça E outra Sua Loki Essa aí Era isso que eu queria Que tivesse entrado Naquela hora Vamos ir pra fita Do mesmo jeito Querida A Chun-Li Os caras não conseguem Fazer ela mais fortinha Ela sempre toma um cacete Aquela Outra mulher lá Era mais difícil que essa Olha aí O Guilher Se bem que tem um cara Parecido com o Guilher Nesse aqui Que tem outro nome Mas eu acho que é o Guilher Não Não é o Guilher É o Nash Aparece o irmão do Guilher Esse cara Que tem um jeitão Ah é o Guilher Cara Esse cara aqui Se não for É um clone dele Quem que é entendido Do Street Fighter Pra Pra me falar Se ele é ou não é Ah não entrou Mas é meio devagar Também Não ofereceu Muita resistência Nesse primeiro round Eita Eita Ele é louco Olha a sequência Que ele me deu De golpe dele Olha aqui Cara O cara me Prensou nas cordas Aqui Ah droga Só porque eu falei Que ele foi fácil No primeiro round Ele me destruiu No segundo Filha da mãe Acho que é a estratégia dele Ficar mais Entregar o primeiro E depois Quebrando o segundo Olha só Cara Agora entrou Cara Essa estratégia do Do pular Pulo e soco Não falha Foi Aí fica mais bonito Aí que é gostoso Você pega o cara no ar Ali Não dá nem chance De ele se defender Mas esse foi o que mais Deu trabalho agora Não tem fase bônus Esse aqui não Então o Sagat Agora eu vou levar Um cacete O Sagat Tem cada golpe Se ele dá aquele Uppercot Você perde metade Da barra de energia Se ele pegar em cheio Ele ficou mais perto Agora Mais rápido Mas por ser alto Ele fica muito frágil Na área Ele fica muito frágil Por baixo Quando ele é muito alto Já desde os primeiros Pegou Pegou Até que não tirou muito O caceta O caramba Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa que bajinha que é essa Nossa senhora Ele pega 500 vezes ali Nossa que sorte Meu Deus Agora foi sorte também Se ele me pega ali Já era Quando você pula no Sagat Tirou muito pouco Tira muito pouco Ai cara Ele deu uma Ai quando ele dá Essa sequência Ai cara É foda Nossa agora foi Segura Ai droga Faltou aquilo ali Para eu ganhar dele Vamos para o terceiro Ai droga Essa rasteira dele Ali é muito foda Vamos encurralar ele Vamos encurralar ele Ai droga Ai quase que ele me acerta Foi Foi Para a fita Meu querido Aqui não Boa Quem que é esse maluco Parece um índio Vamos ver ali Adam Me lembro esse cara Ele parece um índio mesmo Vamos ver se ele tem uma magia Não me lembro Ah Ah Ihuuu Perfec Boa Essa entrou Valendo Certinho Ah você quer Já se Já tirar o meu perfecto Então né Ai agora ele ficou bravinho Cara Nossa Consegui dar um chutaço Né Cara Esse quem aqui ele não dá Não dá chuta no alto Foi Ihuuu De novo Vou até aprender Meu querido Essa foi bonita Tô ficando repetitivo Já né Mais um Tem mais um cara ali né Deixa eu ver quem que é Puta Que Nossa Senhora Cara Logo Esse cara tinha que ficar por último Não é possível Agora 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 O bicho pega Ai tem até uma conversa entre eles aqui Agora ele também tem magia né Não posso pular aqui Senão eu tomo um shoryuk também Agora As mesmas táticas que eu tenho Ele tem também Ai Olha lá Ele também Ele também pula e dá E dá rasteira É Só tava precisando De uma brecha Ah Errei Cara O que que tá se alugando aí Legal Cara É muito arriscado Pular assim No rio né Sem tomar um Sem tomar um shoryuk né Nossa Uh Fomos no básico ali galera Fomos no básico Chute Soco por cima E chute por baixo Agora Agora ele me pressou aqui né Sai daqui das cordas né Aí daí Só pulando Que nem os loucos ali Aí É cara Esse troço aí Ai caramba Cara Cara ele não dá Acho que ele chute alto Ai Não peguei em cheio Cara Foi Boa Não acertei o shoryuken cheio nele Mas ganhei Boa Boa Vamos ver o que que tem Pela frente agora Acabou Era só aqueles oito Ah Isso aí Eu fiquei feliz Então hein Mas vai ficar amiguinho M G A Boa Será que é o mesmo final lá Do dois Que ele vai casar com a mocinha Com a namorada Pena que tá tudo em japonês Não dá pra nem nada Se tivesse inglês Ainda dá pra pescar alguma coisa O pessoal aí Da comunidade japonesa Pode traduzir pra nós Fique à vontade Opa Tem um Thank you Ah bom Pensei que ia ter mais Pensei que ia ter mais ali Então beleza galera Com esse Final aqui Eu não posso nem continuar mais né Tô realizado Eu ganhei o dia Consegui fechar o Street Fighter aí Em poucos minutos Mas a Gameplay ficou gigantesca hein galera Beleza então Então eu vou deixar aqui O meu WhatsApp comercial Pra quem tiver interesse Em entrar em contato Pra mandar seu console Seu acessório Pra manutenção Fique à vontade Manda um oi lá Que eu respondo A gente vai trocando uma ideia E também Fiquem à vontade Pra ver o nosso catálogo No próprio perfil do WhatsApp Tem um catálogo lá Completo Dos nossos produtos Para vocês olharem Quem sabe alguma coisa interesse Inclusive Este Saturno aqui Vai estar disponível Em breve Pra vocês lá Vai estar ele Com a caixa dele Com o controle dele Todo completinho Bonitinho Revisado Pronto Pra vocês levarem pra casa Beleza Eu quero agradecer a você Que assistiu esse vídeo até aqui O meu muito obrigado Mesmo galera Valeu E peço que Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Se inscreva Não perca tempo Você ajuda muito A gente com a sua inscrição Tanto com a sua inscrição Como com o seu comentário Como com o seu comentário E o seu like Neste vídeo aqui Tá Participe do vídeo Que vocês estão ajudando o canal A ficar mais visível Na plataforma E assim a gente poder Crescer junto Beleza Valeu Muito obrigado pela companhia E até a próxima